Esse é o canal da Karine Ribeiro. Então, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou gravar... Eu tô vendo que eu tô muito próximo, assim. Deixa eu diminuir o zoom um pouco. Nesse vídeo eu vou gravar pra vocês como eu faço a hidratação nutritiva do meu cabelo. Lembrando que eu faço duas hidratações por semana. Elas coincidem com o dia que eu lavo o cabelo. Que eu tô demorando agora de quatro em quatro dias pra lavar o cabelo. É o máximo que eu consigo chegar. Eu já tentei demorar cinco, porque na verdade é que quando a gente pinta de vermelho, né? A gente tem que demorar o máximo que a gente pode. Pra que não... Pra que não saia timba, não desbote, né? Mas eu só consegui esperar quatro dias. Porque cinco já fica já muito sujo o meu cabelo. Eu não consigo. E... Então eu tô fazendo... Tá coincidindo nos dias que eu vou lavar. E aí um dia que eu lavo eu faço a nutritiva. E daí o outro eu faço a reconstrutora. Essa que eu tô fazendo agora, que eu tô gravando esse vídeo, é a nutritiva. Eu vou mostrar direitinho como é que eu faço. Passo a passo. Mostro os produtos que eu vou usar. Agora eu tô com o meu cabelo com óleo de coco. Porque como eu já ia lavar agora de noite, geralmente que é quando eu faço todo esse processo. Que é quando eu tenho mais tempo. Porém durante o dia, de tarde, como eu já tava planejando lavar o cabelo hoje, agora durante a noite. De tarde eu passei, umas duas da tarde, eu passei um pouquinho de óleo de coco dos quatro dedos da raiz pra baixo, até as pontas. Passei bastante óleo de coco até as pontas e deixei. Deixei até agora à noite. Até a hora de eu lavar. Pra fazer a nutritiva, o cabelo tem que estar limpo. Então, eu vou agora lavar o cabelo. Vou lavar o cabelo usando o meu shampoo comum, né? Eu logo vou... Desculpa. Logo vou trocar esse shampoo, que eu quero ver se eu compro um próprio pra cabelo vermelho. Mas o que eu vou usar hoje é o meu comum que eu tô usando, que é o 3CM. Da... Esse blindagem platino. Então, eu vou fazer duas lavadas. Lembrando que são sempre duas, né? A primeira, aí esfrega bem, ela não vai sair muita espuma. Geralmente é a segunda que sai bastante espuma, que é quando finaliza e deixa o cabelo realmente limpo. Então, eu vou lavar bem com esse daqui. E daí eu vou secar. Vou sair do banho, vou secar ele e vou esperar um pouco. Porque ele tem que estar um pouco seco. Ele não pode estar muito encharcado pra fazer a hidratação. O que vai acontecer é, quando eu usar o shampoo, o shampoo vai abrir as cutículas do cabelo. Vai deixá-las bem abertinhas, porque essa é a função do shampoo. Você lava bem e você abre as cutículas do cabelo toda. E daí eu seco, espero secar e eu faço a hidratação. Logo depois que eu fizer a hidratação, espero uns 45 minutos. Isso que é o que manda a hidratação nutritiva. Espero uns 45 minutos, mais ou menos. E daí lavo, volto no chuveiro, lavo bem, tiro todo o resíduo de produto. Todo, todo, todo. Não pode ficar. E daí passo o condicionador. E daí a função do condicionador é selar, é fechar as cutículas. Então, no meio, dentro eu abrir e eu fechar, eu vou fazer a hidratação. Pra que a hidratação penetre nos fios do cabelo. Então, eu vou começar a fazer agora. E volto com vocês, depois que o meu cabelo estiver mais seco, né? Já limpo, mais sequinho. Pra mostrar pra vocês os produtos que eu vou usar pra fazer a hidratação. Tá bom? Oi, gente. Voltei com o meu cabelo mais seco e limpo. Eu lavei, ó, mas não tá totalmente seco. Ele tá um pouquinho ainda úmido, tá vendo? Só que eu deixei secar, tipo, um pouco, né? Pra não ficar tão úmido. E eu lavei bem, lavei três... Três vezes não, duas vezes. E lavei super bem pra tirar todo o resíduo de óleo de coco. E sujeira também, né, gente? Então, agora eu vou fazer o creminho. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Eu vou usar... Ó, eu tenho um potinho aqui. Não é esse potinho que eu vou usar. Vou usar luva. Vou pôr a luvinha aqui, ó. Gente, tá um frio aqui. Danado. Ai, não lode frio. Ai, essa luva tá meio malada. Enfim, ó. Tô de luva. Eu vou usar... Tá meio ruim de ver porque tá... É escuro, gente. Tá noito demais. Então, eu vou usar a espátula. E vamos que vamos. Tô com uns... Os negocinhos aqui. Bem, vou usar esse aqui. Máscara de hidratação da Haskell. Eu falava Reskell, mas na verdade não é Reskell. É Haskell. Que é essa máscara de hidratação de mandioca. Ó, como é que ela é. Eu vou usar... Três coisinha. Ó, desse aqui. Dá uma olhada dessa medida aqui, ó. Eu vou pôr três dela, tá? Duas. Três. Ai, eu vou limpar a espátula. Peraí. Vou limpar porque eu não quero que misture com um outro ingrediente. Assim, gente. Esse outro ingrediente... Ingrediente. Que eu vou usar. É meio que opcional. Porque, na verdade, eu sempre vou usar pelo menos um pouquinho dessa máscara. Pra manter o meu cabelo, né? Vermelho. Só que quem não tem cabelo vermelho. Ou quem não quer manter, enfim. Essa máscara Moulin Rouge, ó. Que é pra manter o meu cabelo vermelho, né? Um tom bacana. Aqui tá ruim de ver, mas ele tá bem vermelho. Ele tá bem bacana. Eu gostei bastante do tom dele. Eu quero manter. Então, eu vou misturar uma medidinha dessa pequena. Do Moulin Rouge junto com a minha máscara. Com a minha... Com a minha hidratação, né? Gente, tem essa máscara, ó. Só um pouquinho. Tem essa máscara pra cabelo preto. Também do Moulin Rouge. Do Moulin Rouge. Do Lola Cosmetics. O nome já é o nome do vermelho, né? Essa aqui é do Lola Cosmetics. Tem essa máscara, é um tonalizante. Tem esse tonalizante pra cabelo vermelho. Tem esse tonalizante pra cabelo loiro. E pra cabelo preto. Então, assim. Se vocês quiserem, tipo, dar uma up na cor do cabelo, eu acho bem bacana. E vou misturar, gente, um... Só uma ampolinha de queratina, ó. Por que só uma? Porque primeiro eu achei essa ampolinha muito grande. E quando... Da outra vez que eu misturei, eu achei muito exagero, assim. Tem gente que mistura duas ampolinhas. Tem gente que mistura três. E eu, como eu acho realmente essa ampolinha muito grande. E eu já sei que essa... Essa máscara de hidratação que eu tô usando da... Rasquel, de mandioca. É super cheia de coisa e bacana, assim. Tipo, super boa. Eu andei dando uma pesquisada nela. Ela tem muita coisa boa. Tipo, tem muitos óleos. Muito, muita vitamina. Então, eu falei, meu, não há necessidade de encher demais. Até porque eu andei pesquisando. E eu vi que o excesso de vitamina também deixa o cabelo mais pesado. Mais um monte de coisa. Então, eu não quero exceder. Tipo, eu quero que o meu cabelo fique bem. Fique saudável. Mas, tampouco, eu quero que fique demais. A ponto de até, às vezes, fazer mal. Então, é isso, gente. Eu tô usando, então, só uma ampulinha de queratina. Usei três medidas pequenas dessa da máscara de hidratação da Rasquel, de mandioca. E, como o meu cabelo é vermelho e eu quero manter a cor, eu dei uma tonalizadinha com o tonalizante vermelho. O que eu uso é o da Lola Cosmetics, né? É o Moulin Rouge. Mas, você pode ou não usar o tonalizante na sua máscara, na sua hidratação, né? Na hidratação nutritiva. Você pode usar ou não o tonalizante. Você pode usar se o seu cabelo for preto ou um tonalizante preto. Se o seu cabelo for loiro ou um tonalizante. Ou, se você não quer usar tonalizante, é simplesmente a ampulinha e a máscara de hidratação. Enfim, gente, mistura bem. Ó. Tá um tom meio rosa. Tem que misturar super bem. E daí, você vai usar, você vai dividir em mechas. Mechas não, é como é que chama? Tipo, dividir em partes, assim, sabe? Igual o Jack Stripador. Que horror. Eu tinha um amigo que falava assim, a gente vai dividir em partes, igual o Jack Stripador. Enfim, gente. Eu vou abrir assim e ir passando, né? Aí você passa. Não é legal passar. Eu acho que eu vou passar do lado de cá, abrindo. Não é muito bacana passar muito na raiz, né? Porque a hidratação tem que passar um pouquinho longe da raiz. Ó. Você vai pegando as mechinhas. Vai fazendo por mecha. Dá pra ver o que eu tô fazendo aí? É porque eu tô olhando no espelho. Ó lá. Tô pegando a mecha e daí... Ó lá. Eu pego e deslizo até a ponta. Tá vendo? Assim, gente. O importante nessa hora não é a quantidade de produto. O mais importante nessa hora é você espalhar bem o produto. É a maneira que você passa pra que o produto fique bem espalhadinho e bem homogêneo no cabelo, sabe? Pra que nenhuma parte passe mais ou menos, sabe como? Então, eu li também isso. Que o importante não é você, tipo, passar muito. Não é você, tipo, colocar uma quantidade muito grande de produto. É você saber colocar o produto e depois saber espalhar bem ele, sabe? Então, você vai pegando por mechas. E vai fazendo. Então, tá, gente. Eu vou fazendo. Ó, e aqui no final eu vou... Né? Eu vou fazendo. Então, quando eu terminar, eu mostro pra vocês o resultado. Quando eu terminar aqui de fazer tudo, eu mostro pra vocês como é que eu fiquei. Então, beijo. Já volto. Oi, gente. Então, terminei. Eu passei por partes, né? Mexa por mexa. Passei, passei, passei. Aí depois, sobrou ainda um pouquinho. Passei em tudo. Massageei. Peguei as pontas. Puxei do meio pras pontas. Levei, massagei. Passei mais o restante que tinha sobrado. Eu passei bastante nas pontas, porque estavam ressecadas, né? As pontas, geralmente, são as que mais ressecam. Então, passei bastante. Gente, e o segredo, assim, é massagear. Tipo, eu massageei bastante. Tipo, eu li, eu busquei. E um monte de profissional falou que o negócio é massagear mesmo. Gente, eu tô com a mão meio escura. Porque eu cortei berinjela. Além de fazer isso, eu ainda cortei berinjela. Adiantado. Mas, enfim. Então, massagear bastante, bastante, bastante. Pra espalhar bem a mistura. Espalhar bem o creme por todo o cabelo. Aí eu fiz um coquezinho. Ó, e prendi. Agora eu vou deixar 45 minutos nessa touca aqui. Que eu tô arrumando. Porque eu tinha usado ela. Ó, vou pôr a touca. E vou ficar 45 minutos. Depois que eu terminar, que terminar os 45 minutos. Eu vou lavar, tirar todo o resíduo de produto que tem no meu cabelo. Todo, todo, todo. Lavar bem. E finalizar com o condicionador. Eu vou passar o condicionador. E também deixo uns minutinhos. E depois lavo e tiro também todo o resíduo. Esse condicionador é o amiguinho do shampoo, né? Que eu tô usando. A dupla. Né? Que é o 3CM Platinum. Que é o que eu tô usando agora. No momento. É isso, gente. E daí o resultado. Como tá muito escuro. E ainda vai demorar pra secar. E blá, blá, blá. Depois que tiver sequinho. Eu mostro pra vocês daí amanhã. Como é que ficou. E falo direitinho. Como é que... Se tá macio. Se não tá. E blá, blá, blá. Tá bem, gente? É isso. Até o próximo... O próximo vídeo agora. Até o resultado final. Beijo. Oi, gente. Então. Tô aqui de novo. Vai o dia seguinte. Agora. Da hidratação que eu fiz. Assim ficou meu cabelo. Não sei se... Porque eu ainda tô no banheiro. Não sei se vai... Vai rolar pra vocês verem. Bem. Deixa eu ver. Acho que eu vou ter que arrumar uma... Uma lâmpada pra deixar bem aqui em cima. Tem um lugar pra pôr a lâmpada, mas eu não pude. Enfim. É... Ficou super macio. Ó. Dá pra vocês verem direitinho. Ficou bem gostoso. Ó. Dá pra ver. Lembrando, gente. Que eu não uso chapinha. Eu não uso secador. Então, ele não tá moldado. Entendeu? Ele não tá... Eu uso ele natural. Eu não curto muito. O máximo que eu posso fazer é botar um mousse. Mas eu, na verdade, nem uso. Nem tô usando mousse. Nem nada. Então, tá super natural. Eu fiz a hidratação ontem. Como eu durmo tarde. Deu tempo dele secar bem. Até eu ir dormir. E... E dormir. E agora de manhã eu tô gravando pra vocês. Então, assim. Ficou bem macio. Ficou gostoso. Eu, na verdade, que gostei bastante desse... Desse creme de mandioca aqui. Desse rasqueão. Achei muito bacana. Tô sentindo ele super hidratado. Super gostoso. E do jeito que eu gosto, assim. Sabe? Ele tá com um volume bacana também. Porque eu não gosto, sabe? Muito... Então, ele tá... Tá bem gostoso, assim. Acho que a queratina também ajudou. Enfim. Adorei. E tá aí o resultado. Tá limpinho. Tá cheiroso. É muito cheiroso esse creme, gente. É muito gostosinho o cheiro, assim. E super fica, sabe? Então, assim. Adorei. A cor eu mantive. Eu gosto muito desse... Desse tonalizante da Lola. Porque eu sinto que o meu cabelo mantém a cor desde o dia que eu pintei. Sabe como? E eu já... Eu uso em todas as minhas... Tanto a hidratação... Tanto na hidratação nutritiva, quanto na... Na... Na reparadora, né? Na reconstrutiva, na reconstrução. É... Eu uso nas duas... Um pouquinho do tonalizante da Lola. E, gente, mantém... Tipo, tá... Pra mim, tá do jeito do dia que eu pintei. E faz umas duas semanas já. Vai fazer duas semanas que eu pintei. E, meu... Eu não senti nem a raiz, gente. Eu tô vendo. Sinceramente. Eu não tô vendo nem a raiz. E já vai fazer duas semanas que eu pintei. Então, assim... E não senti mesmo diferença nem na cor, nem na raiz. Só que tô usando esse tonalizante, né? Do Lola. Enfim, gente. Adorei esse creme da Haskell. Achei o máximo. E... Acho até que eu vou fazer mais pra frente um... Um resuminho, alguma coisa sobre ele. De vídeo. E... E, enfim, gente. É isso. Esse é o resultado. Tô... Adorei. Perfeito. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me manda mensagem. E quem não subscreveu ainda, subscreve, por favor. Tá bom? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Esse é o canal da Karine Ribeiro.